E aí, moleque, beleza? Esse é o Wolf aqui com vocês com mais um vídeo E estamos aqui em Destiny novamente, molecada E é o seguinte, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um review O meu review sobre o novo trailer que saiu da DLC The Taken King da E3, beleza? Vou pausando o vídeo aqui conforme eu vou apresentar as novidades Ou as coisas novas que eu acabei percebendo aqui E passando pra vocês, beleza? Então chega de enrolação e bora lá conferir Então, molecada, você vê que essa nave tá na órbita E aparentemente ela é da Colmeia mesmo Mas tipo, tem um poder que tá vindo por ali pelo lado direito Como vocês estão vendo E parece que ele tá consumindo a nave Ou ela vai abrir uma escotilha aparentemente ali Que logo no início do trailer aí aparece Ela parece que ou vai abrir ou vai consumir a nave Com esse tipo de poder diferente e novo E logo em seguida que aparece o símbolo da Band aí O logo Aí aparece, aparentemente Parece muito com a lua essa área E parece que tava aprisionado alguém ali E alguém invadiu e explodiu ali o local Logo depois eu vou até dar uma parada aqui Que mostra aí pra vocês Como vocês estão vendo Que o planeta que parece que tá aparecendo ali de fundo É Saturno, cara Tipo E aparece muitas outras cenas nesse mesmo lugar Que aparentemente vai rolar muita coisa aí, cara Tipo, o foco principal aparentemente dessa DLC Vai ser em cima de Saturno Aparece muitas cenas nesse lugar Sim, o que mostrou aquele poder novamente E pelo que parece Ele tá consumindo só inimigos Que não seja da coméia em si Mas sim, eles estão controlando os inimigos Tipo, os decaídos e os cabais Aparentemente não apareceu nenhum Vex Durante o trailer Pelo menos eu não percebi Se alguém percebeu eu vou dar um toque aí no feedback Mas parece que eles estão consumindo outros inimigos Sem ser da coméia Aí como vocês podem perceber também Aparecem os inimigos aí Que aparentemente são outros boss novos, né Tipo, de algum assalto De algum anoitecer de repente novo Ou até de alguma raid nova Que vai acabar vindo aí pra gente acabar fazendo Embora esse último que aparece aí Mano, eu achei ele muito OP Ele é muito rápido E por ser muito grande Que é um cabal Que tem aí umas turbinas nas costas aí Que mano, meio complicado Pelo sistema de jogabilidade do Destiny ser lento Ele ser tão rápido desse jeito Pelo menos no trailer ele tá bem rápido Agora sim, acabou aparecendo aí pra vocês As novas classes, né Que parecem muito top Muito da hora O caçador aí De vácuo Com as flechas O arcano aí De arco Com esses tempestades aí Com esses raios saindo pela mão Que eu nem sei como vai funcionar Se vai ser muito OP também No crisol Alguma coisa do tipo E o mais da hora que eu achei Cara, o mais tipo Foda Aquele com mais Top assim Foi o Titã, cara Que ele tem Mano, ele tem um super machado ali E aparentemente Ele vai poder atacar o machado Como se fosse Uma bomba nova Vamos dizer assim Ou simplesmente ir lá E dar uns mini ataques Muito forte, cara Que eles destroem até O escudo daqueles cabais Muito facilmente E mais pra frente Aí vocês conseguem ver também Alguns equipamentos novos Tipo, por exemplo Esse caçador Com 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 esse Com essa capa Aparentemente vai ser uma capa Com um lobo mesmo Tipo, uma pele de lobo Em cima da cabeça Mano muito top também Achei da hora isso daí As armas também Parece essa doze aí Que ela parece Como a Uma doze que tinha Se demoraram A Fire 2 Se não me engano Tipo, mano Muito top Tipo, ela gira Na mão do personagem Do caçador aí Muito da hora Cara, o movimento Nessa parte também Tá mostrando essa arma Tipo, aparentemente Parece Se vocês dão uma reparada Ela parece uma Monte Carlo Não parece uma arma comum Também é nova Nessa parte Como vocês podem perceber também Eu não lembro Da Última palavra Ela lembra muito Da última palavra Esse canhão de mão Só que Ela tem Como se eu fosse um emblema Ali do lado Com uma carta de baralho Acho que é Acho que significa O pause, né Do baralho Eu não sei Direito Qual que Qual o símbolo é esse Mas tipo Que não tinha Será que a gente vai poder Colocar novos emblemas Nas armas Ou alguma coisa Do tipo assim E o boss, né Que é o Otis Que tá muito foda O cara tá muito Assustador Vamos dizer assim Que tá muito da hora mesmo O personagem tá muito top Tá muito da hora mesmo Mas enfim, galerinha Deixa aí pra mim No feedback aí Uma discussão Sobre o que vocês Tão achando da DLC Você acha que compensa E outra coisa Que eu falo pra vocês Ela vai custar 40 dólares Pelo visto Vai custar aí Uns 120 dilmas Aí Tá um pouquinho salgadinho Pra só pra uma DLC Espero que seja muito bom Será que vem a raid O caramba E vai vir com uma versão Especial também Que é a Eles são Lendária, né Do novo jogo Que vai vir com todas as DLCs Embora isso Pra gente que já tem As outras DLCs Não vai compensar muito Mas enfim Vem com as duas DLCs Anteriores E a nova DLC Que é The Taking King Beleza? Esse foi o vídeo Pra vocês terem gostado Do vídeo da minha análise É curto Eu não tenho muito o que eu vou fazer Principalmente com o PC Onde que tá agora Mas enfim Fiz aí de coração pra vocês Pra vocês terem gostado Daquele like Que ele favorece se possível Se inscreva no canal Valeu, falow e fui Fui Fui